Foste pra mim o melhor amor Sozinho a sofrer Foi um alguém que eu dediquei a minha vida Me entreguei de corpo e alma em coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizesse traição? Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizesse traição? Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Foste pra mim o melhor amor do mundo Que na vida real eu pude ver Deixou sozinho o meu pobre coração Por tua causa eu vivo sozinho a sofrer Foi um alguém que eu dediquei a minha vida Me entreguei de corpo e alma em coração Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizesse traição? Por qual motivo me fizesse traição? Dava carinho quando você precisava Por qual motivo me fizesse traição? Por qual motivo me fizesse traição? Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Quando passares por mim Finja que não me conhece Quem bate nunca se lembra Quem apanha jamais esquece Eu me lembro muito bem De quando começou nosso amor Numa tarde de domingo Numa tarde de domingo Você veio sorrindo E me deu uma flor Aquele instante foi tão lindo E entreguei o meu coração Sem perceber me atirei Nos seus braços Quanta felicidade Me livrei da solidão Eu e você Eu e você Vivemos só para amar A cada dia o nosso amor É mais lindo Quanto mais nos amamos Mais queremos amar Vamos viver A nossa felicidade A nossa felicidade Pois percebi que o meu mundo é você E só agora encontrei Minha outra metade Aquele instante foi tão lindo E entreguei E entreguei o meu coração Sem perceber Sem perceber Nos seus braços Quanto a nosso amor Quanta felicidade Me livrei da solidão Eu e você Vivemos só para amar A cada dia o nosso amor é mais lindo Quanto mais nos amamos, mais queremos amar Vamos viver a nossa felicidade Percebir que o meu mundo é você E só agora encontrei Minha outra metade Minha outra metade Em toda a vida eu amei você mulher Nossos prazeres acontecem no mesmo instante Algumas brigas que repete entre nós Mal nos afetam, são coisas irrelevantes A nossa casa não divide pra nós dois Somos apenas um cardápio de amor Nossos acertos de romance tão perfeito Cansamos juntos um planfante de suor Deita comigo mas não durma por favor Quero lhe dar o amor maior do mundo Felicidade é a peça principal De onde nasce o carinho mais profundo Aquela cama que eu me dei de presente Jamais consente outro corpo rebolsa Quero você Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Deita comigo mas não durma por favor Quero lhe dar o maior amor do mundo Felicidade é a peça principal De onde nasce o carinho mais profundo De onde nasce o carinho mais profundo Aquela cama que eu me dei de presente Jamais consente outro corpo rebolsa Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Quero você do jeitinho que conheço Somente a morte poderá nos separar Sure ser and muy chồng Somente o sonoc Somente o son MACD Quero você do jeitinho que conheço Somente o sonico Somente o sonico Somente o sonico Uma Arkansas Somente e a morte poderá nos separar Aquela cama que não aconteça cosas diferentes Somente o sonico Já não temos condições de viver juntos Cada um pode viver com quem quiser Você pode se unir a outro homem Eu também posso arranjar outra mulher Os nossos bens poderemos dividir Conforme a lei não tem problema nenhum Porém um filho não se pode repartir Para ficar com a metade cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser a sua E você me dá em troca O nosso filho para mim Quero lhe propor um trato Uma proposta verbal Como o valor de um contrato Que se faz no tribunal Os bens que me pertencer Eu lhe dou sem vencer E você deixa comigo A guarda do nosso filho Os nossos bens poderemos dividir Conforme a lei não tem problema nenhum Porém um filho não se pode repartir Para ficar com a metade cada um Vou lhe fazer uma proposta Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com o carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim E você me dá em troca O nosso filho para mim No toca-pinta do meu carro Uma canção que faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer Do meu lado está vazio Você errei Tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais No toca-pinta do meu carro No toca-pinta do meu carro No toca-pinta do meu carro Encontrei no porta-pinta do meu carro No toca-pinta do meu carro Uma canção Uma canção que faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro me esquecer E procuro me esquecer Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais O garçom guarda-chave do meu carro O garçom guarda-chave do meu carro E pago-pinta do meu carro E pago todo estrago que eu fizer Lá fora eu sou um homem respeitado Sou cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colarinho branco O garçom guarda-chave do meu carro Garçom, eu lhe peço não reclame Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se eu lhe der alguns fechames Movido pelo efeito da bebida Garçom, quem eu amo foi embora Agora ela está com meu rival Por isso eu estou jogado fora Igual confete quando acaba o carnaval Lá fora eu sou um homem respeitado Sou cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colarinho branco O amor patrinho branco O amor bateu no peito, machucou meu coração Veja a vida como é, conheci esta mulher e fiquei bobo de paixão O amor bateu no peito, machucou meu coração Veja a vida como é, conheci esta mulher e fiquei bobo de paixão Esta mulher virou minha cabeça, enlouqueci de vez Ela me pegou muito carente, fez comigo diferente o que nenhuma outra fez Maliciosa, carinhosa, experiente, me deixou quase doente, eu fiquei bobo de uma vez O amor bateu no peito, machucou meu coração Veja a vida como é, conheci esta mulher e fiquei bobo de paixão O amor bateu no peito, machucou meu coração Veja a vida como é, conheci esta mulher e fiquei bobo de paixão O amor bateu no peito, machucou meu coração Veja a vida como é, conheci esta mulher e fiquei bobo de paixão Quando eu a conheci, logo eu senti algo diferente Seus olhos fletaram os meus e o amor nasceu no coração da gente E naquela noite linda, ela foi bem-vinda e me fez feliz Agora que tudo acabou e daquele amor ficou a cicatriz Agora que tudo acabou e daquele amor ficou a cicatriz Quero esta mulher pra mim, eu estou apaixonado Quero esta mulher pra mim, eu estou desesperado Quero esta mulher pra mim, eu estou apaixonado Quero esta mulher pra mim, eu estou desesperado Eu estou me acabando, estou me afogando Nesta agonia, já não ligo mais pra vida Vivo na bebida, quase todo dia Quando toco o telefone, alguém diz seu nome Pra mexer comigo Desespero, desespero e solidão É mais que paixão, é mais que um castigo Desespero e solidão, é mais que paixão É mais que um castigo Quero esta mulher pra mim, eu estou apaixonado Quero esta mulher pra mim, eu estou desesperado Quero esta mulher pra mim, eu estou apaixonado Quero esta mulher pra mim, eu estou desesperado Quero esta mulher pra mim, eu estou desesperado No fim do ano, numa viagem ao interior Minhas férias de amor, o destino interrompeu Em uma curva, tinha um animal na pista Eu não fui bom motorista, e o pior aconteceu Na UTI, em uma triste redoma Meu amor entrou em coma, em um sono tão profundo Eu pedi tanto, minha prece Deus ouviu Por milagre ela abriu, os seus olhos para o mundo Que entrei em Deus, a fé remove montanha Minha crença foi tamanha, em Jesus nosso Senhor Senti as lágrimas molharem os olhos meus Quando recebi de Deus, o milagre do amor Na UTI, em uma triste redoma Meu amor entrou em coma, em um sono tão profundo Eu pedi tanto, minha prece Deus ouviu Por milagre ela abriu, os seus olhos para o mundo Quem entrei em Deus, a fé remove montanha Minha crença foi tamanha, em Jesus nosso Senhor Senti as lágrimas molharem os olhos meus Quando recebi de Deus, o milagre do amor Hoje é uma data tão forte Sentida Aquele X marcou no meu calendário O dia mais triste da minha vida A minha mágoa, hoje faz aniversário Me lembro tudo como se fosse agora A triste hora que ela me falou assim Por Deus, compreenda minha situação Eu tenho outro amor no coração Procure nunca mais pensar em mim Nunca mais Por isso, amigo, hoje é o dia que marcou meu desengano Minha tristeza Minha tristeza está completando o ano Por isso, amigo, hoje é o dia que marcou meu desengano Minha tristeza Minha tristeza está completando o ano Meu desenho Minha tristeza está completando o ano Toda noite você pode me collection No jornal da TV As notícias rolam e o mundo para Só pra te ver Neste meu coração Sempre a mesma emoção Sou o número um dos milhões de fãs Que você deve ter No meu pensamento Um amor tão lindo Me faz viajar Sonho muito alto Vem pros meus braços Eu quero te amar Vem fazer matéria Do apaixonado e da solidão Vem fazer notícia Dizer que é dona Da minha paixão Jornalista Jornalista Fico te esperando Não vou dormir nunca sem você Jornalista 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 Você é paixão do meu coração Meu amor da TV O meu pensamento Amor tão lindo Me faz viajar Sonho muito alto Vem pros meus braços Vem pros meus braços Eu quero te amar Vem fazer matéria Vem fazer matéria Vou dormir nunca sem você Vou dormir nunca sem você Jornalista 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 Quando alguém Falava Eu não acreditava Que fosse acontecer Comigo Já não sei o que fazer O que fiz pra merecer Será que é castigo? Por você fui enganado Cruelmente humilhado Acreditei demais nesse amor bandido Não, eu não aceito um coração dividido De hoje em diante não sou mais o seu marido Estou decidido de você me separar Eu vou embora, vou sair profundamente machucado Na solidão vou viver apaixonado Por sua culpa estou deixando o nosso lar Não, eu não aceito um coração dividido De hoje em diante não sou mais o seu marido Estou decidido de você me separar Eu vou embora, vou sair profundamente machucado Na solidão vou viver apaixonado Por sua culpa estou deixando o nosso lar Adeus O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo Deixe quem quiser falar Amor não dê ouvido a esta gente Os linguarudos que se danem Fale até bater a língua nos dentes Tem gente morrendo de inveja E só deseja nossa separação Mas o nosso amor é perfeito Mas o nosso amor é perfeito Foi Deus quem fez essa união O nosso amor é perfeito O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo O nosso amor é tão lindo O nosso amor é profundo O nosso amor é imenso É o amor maior do mundo O nosso amor é imenso 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 O nosso amor é imenso